eita manda olá pessoal tudo bem com vocês nós tá tudo bem graças a deus nós estamos cortando essas pontas de galho aqui pessoal que essas folhinhas aqui ó peste dentro do tanque tá vendo ó é isso a fermenta e acaba matando peixe nós estamos rodando essas folhas não cair mais aqui dentro olha como é que fica aqui tá vendo aí acaba adoecendo a água né e como vocês sabem aqui tem 15.500 alevino né aí precisa ter cuidado redobrado nós temos aqui os sócios quais são os sócios daqui Amanda os sócios daqui desse tanque é os peixes que é só Samanda é os bentivi Amanda é os bentivi gosta pessoal de comer viu aí nós temos um bocado de sócio e essa sujeira também se não tiver cuidado aí o Luiz tá rodando lá pra essas folhas não caírem aqui dentro pra não desgraçar a água mas é isso aí pessoal mas eu me sinto muito feliz quando eu chego aqui não perto dos tanques que encosta a barriga no tanque e olha as crianças brincando ó tudo querendo comer tudo saudável isso é uma felicidade viu pessoal é aquilo que sempre que eu digo né e quando a gente chega um eu se tivesse descobrido isso mais cedo claro que eu tinha começado jovem mas tudo é no tempo de Deus comecei já já na idade né Amanda é mas estou feliz demais quando a gente não tem o que fazer mais está aposentado então sempre é o que eu digo né mas isso aqui tira todo estresse da gente é uma terapia eu aconselho a vocês e se puder não precisa fazer um monte de tanque desse começa devagar e devagar se vai o longe né por exemplo eu comecei com dois tanques nós temos dezesseis tanques né Amanda vamos fazer mais seis mais sete aí vai fazer quanto dezesseis com sete dá quanto dezesseis com sete vinte e três vinte e três tanques vamos ficar com vinte e três tanques aqui mas isso a gente vai fazendo com o lucro do peixe mesmo sabe devagar eu peguei os lucros daqui do peixe e fui investindo porque a gente tem alta em renda e fui investindo e investindo hoje é um prazer enorme que eu tenho e o meu prazer maior é quando vocês conseguem fazer o projeto de vocês por exemplo o Rodolfo o Rodolfo hoje ele está ele viajou semana passada teve até comentário perguntando cadê o Rodolfo né olha o Rodolfo está em Foz do Iguaçu no estado do Paraná né Amanda ele está em Foz do Iguaçu fazendo um projeto ele está mandando uns trechinhos de vídeo para mim e vou fazer essa montagem para mostrar para você um projeto fantástico que está fazendo lá que ele está fazendo lá estamos em contato toda hora para não fazer nada errado fazer tudo certinho mas vai ser um projeto fantástico falando desse projeto é muitas pessoas que que querem mudar um fala uma coisa uma fala outra acaba confundindo a cabeça até de quem quer criar peixe né eu acho que quando eu desenvolvi esse filtro eu acho que o pessoal devia é como é que se diz ser mais humilde né e copiar e fazer porque não tem jeito o filtro para criar peixe com boa qualidade e sem mão de obra mão de obra muito pouco se chama esse filtro que eu desenvolvi e um quer criar uma coisa outro quer criar outra coisa não precisa o time que está ganhando não se muda é isso se tiver alguma mudança para melhorar eu que sou o criador dele sei como mudar isso aí né por exemplo houve uma mudança de 2,70 para 2,20 porque ficava muito longo os filtros mas os compartimentos permaneceram os mesmos compartimentos aonde vem uma água tratada outros perguntaram já para mim também mas você está falando tanto de projeto não mostrou nenhum nós temos a fazenda São Mateus como espelho nós temos o homem do vidro ali como é que chama Amanda? o endo o endo do vidro tem um filtro operando 100% nós temos nós temos lá em tem esse Luiz do Tengelo Branco lá em em Lagoa Salgada em Lagoa Salgada nós temos tem um rapaz de São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante filtro atuando 100% até que eu fiz todas as medidas da água ver o rapaz aonde Rodolfo está lá do Rio Grande do Sul eu só quero dizer Rio Grande do Sul mas não é é é lá no Paraná na faz do Iguaçu onde ele tirou todas as medidas lá para ver a entrada da água a saída da água lá a água ele mediu a amônia entrou com 25% e lá a saída para devolver para os tanques estava zero então é um filtro competente é diferente desse meu esse meu é teste aqui para poder passar as minhas experiências para vocês com segurança que um filtro operando com pouca capacidade e com muito tanque não tem não tem a eficiência que tem um filtro projetado direitinho como foi feito exatamente nos padrões aqui nós temos todos os cuidados para que não morra peixe para ter todo cuidado mas quando você for um filtro nas medidas corretas bomba correta declive do filtro corretamente vocês não tem prejuízo então vocês vão acompanhar os trechinhos que eu vou fazer e vou mandar para vocês dos 12 tanques lá na na Foz do Iguaçu o filtro a cair do tamanho do filtro para vocês terem uma ideia o filtro me parece que é 80 metros não me lembro é 80 metros de filtro então essa água vai viajar por 80 metros se tratando junto com as escovas biológicas outra coisa escova biológica é fundamental é fundamental não adianta querer inventar as coisas que inventaram tanto estão inventando criando tanta coisa confundindo a cabeça do pessoal e às vezes tem outros assim porque eu não cobro nada para dizer isso para o povo do meu o que eu aprendi aqui dentro da piscicultura como eu não cobro nada muitas vezes a gente não tem valor por isso mas eu não cobro sabe por quê? porque eu vivo bem não preciso disso a gente já tem de que viver o meu desejo é que todos vocês vivam por isso que eu não cobro então não adianta mudar os filtros deu certo é isso não adianta criar coisinha criar isso e aquilo vou me vou modificar para melhorar melhorar o que? melhor já é isso aqui é o resultado pescando vendendo esse aqui é o resultado que a gente precisa na piscicultura nós já estamos aqui num sistema de teste quem já tem seu projeto com 100% de eficiência como temos também lá em Esperantino no Piauí um projeto também 100% que é o de Seu Mesquita lá em Esperantino no Piauí Pirapuruca também Pirapuruca Seu Santos Seu Santos só não me lembro o nome do rapaz de Mato Grosso mas tem realmente o Seu Santos até mudou o sistema de de passagem do cano dele porque o soprador estava embaixo ele alteou que é muito bom né eu só não gostei que ele trocou essas aranhas botou esses bichinhos aqui que é tão bom eu o cano dele era do branco mas esse marrom com esse aqui dá muito melhor eu já tive aquele sistema que ele botou agora aqui não estou falando do sistema de cima ficou muito top mas eu estou falando disso aqui porque quando eu comecei o meu sistema eu comecei exatamente do jeito que ele começou com aquelas torneiras aqueles negócios todos em resseca que é uma beleza é ligeiro para perder ele vai me contar isso depois então essa aqui é baratinha e bem eficiente bem frágil então próprio já é próprio para o sol mesmo então mas o sistema que ele fez por cima assim como está isso aqui por cima está vendo é muito bom muito bem bem bolado a pessoa fez muito bem feito eu não aconselho colocar aquelas registro porque ele resseca demais resseca toda a vida que você vai mexer ele tora quando ele leva um tempo uns 8, 10 meses é isso essa aqui não a durabilidade é melhor e bem mais barato bem mais barato mesmo nós estamos trocando esse cano aqui por espécie marrom para não ter vazamento nenhum com esse cano aqui você pode mexer com ela para lá e para cá não tem vazamento devido a parede ser um pouco mais grossa do cano de água esse aqui já é um cano mais fino ó esse aqui é um cano mais fino pessoal está vendo então ele acontece da vazamento eu vou mostrar alguns que vazam para vocês o peixe está querendo já está perto da hora de comer já está tudo querendo então nós precisamos aqui tem o vazamento aonde? aqui né estou escutando barulhinho é aqui é estão querendo comer esses aqui não estão vazando mas tem uns que vazam porque esse tubo pessoal a parede dele é muito fina se a parede é fina a chula não encaixa muito bem e por ela não encaixar muito bem a ver fica vazando e já esse tubo vermelho aí de água nossa deu certo demais estou escutando aqui é nesse tanque aqui é nesse tanque está vendo tudo isso acontece porque a parede do tanque é fina se fosse uma parede mais grossa está vendo ele fazia essa vedação por ele ser fino fica essa folga e nessa folga desse vazamento então a gente está mudando que são os detalhes que a gente vai mudando para o melhor mas eu fui o criador do projeto a gente tem uma larga experiência nisso aqui inclusive a minha área pessoal é a área de construção tanto é que se eu não sou não tivesse trabalhado em boas obras não fosse um bom mestre de obra talvez não tivesse desenvolvido um filtro que veio para acabar com o problema da piscicultura são esses filtros esse filtro aqui pessoal para cuidar desses tanques para cuidar desses cinco tanques precisava precisava ser outro tanto desse filtro outro tamanho de filtro desse aqui para cuidar 100% para ela entrar 25 e aqui sair zero de amônia como ele é pequeno e são muitos peixes tudo já despescando no ponto de despesca a produção de amônia é muito grande então ele não é à toa 100% foi feito umas medidas aqui a gente está dizendo para você mas temos um grande recurso que esse filtro mesmo sendo incompetente para esse tanto de tanque a amônia não mata peixe porque ela não chega a ficar tóxica porque ela está se formando aqui dentro do tanque 24 horas se formando amônia tóxica aqui dentro do tanque mas 24 horas mas 24 horas ela está saindo por aqui como vocês estão vendo ela está se formando lá mas está saindo e aqui vai devolvendo de volta para os tanques então nós não temos mortalidade exatamente por esse motivo e o Rodolfo está lá pessoal o Rodolfo está lá não ele não pega não e eles só vão para aquele tanque pequeno esse aqui esse aqui já é outro sócio que tem que é aquele gavião grande eu não sei qual é o nome dele é um bicho grande que tem uma coisa pega um peixe de um quilo a vez não pode solta pela voa com ele e não pode mas estamos aqui em cima da ponte qual? não essa aqui é lavandeira essa aqui não pega não tem um vazamento aqui também está vendo então são esses problemas que nós estamos mudando os novos tanques que estamos fazendo já estamos mudando né e estamos fabricando os tanques de alumínio estamos fazendo um projeto aqui há 12 tanques de alumínio já estamos bem adiantados com eles que é do meu amigo Sival e é isso o nosso trabalho aqui é esse vendo o que pode melhorar aqui nesse sistema é como eu sempre digo que vive com a barriga encostada no tanque aprendendo com os peixes e alguma experiência que eu já trouxe lá de fora implantando aqui para tudo funcionar 100% eu quero mostrar para vocês também olha isso aqui também já tem algum que vaza também então nós estamos vamos fazer essas trocas desses canos não agora né vamos fazer essa despesca toda que esse peixe aqui já está quando eles terminarem esse tanque aqui já vai começar nesse daqui também então está bom e melhorando né Amanda Amanda parece que já tem tomate quase chegando lá vamos dar uma olhada vou mostrar para vocês pessoal tem tem eu acho que segunda-feira quando a gente voltar para cá já vai fazer já vai ter tomate já vai ter tomate para salada né olha pessoal o tanque vai ser aqui como está chegando vai gente novo no canal muito obrigado a vocês quero mandar um abraço para Ana Cristina e meu amigo ah meu Deus me deu um branco agora esposo dela gente muito boa deixa eu me lembrar rapaz gente boa demais um abraço carinhoso para vocês dois tem hora que dá um branco na cabeça da gente não é Amanda faz parte faz parte é mas eu vou me lembrar vou me lembrar ai 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 como é que pode é como se eu sempre disse se fosse um recado se fosse um recado um recado não esqueceria é não esqueceria o que quer dizer esse recado Amanda ele me fala que tinha um cacho de banana madura eu não sei aonde ontem a gente tirou não foi ele disse que tinha um cacho de banana madura eu estou olhando essas cachos de banana madura eu não vi nenhum aqui não tem né ali não tem ah pessoal agora vocês vejam que diferença eu vou parar aqui e falar isso para vocês olha que cantinho pequeno aqui está vendo um trechinho pequeno ele deve eu vou usar 15 metros aqui 15 metros por acho que ele vai dar uns 30 metros até lá né 15 por 30 nesse 15 por 30 é sete tanques é um vai ficar sozinho lá né um vai ficar só lá uma linha de seis uma linha de três e três é seis eu filtro no meio e nesse pedacinho aqui pessoal que vocês estão vendo ele vai ter uma capacidade para seis mil quilos de peixe por cada seis meses né Amanda doze mil quilos por ano num lugar que nunca se devia criar peixe por isso que eu falo para vocês e esse projeto que a gente acabou desenvolvendo por aqui ficou muito bom por isso porque você pode ter o seu projetinho um tanque dois tanques no quintal da sua casa agora mesmo ligou um pessoal da Bahia esqueci o nome dele agora falei com ele agora quase né ele é a esposa dele né uma vontade tão grande de começar a fazer um tanque ou dois eu disse para ele quando a gente tem a vontade tem a vontade já tem a metade né então Deus abençoe eles que eles consigam pode contar aqui com a minha ajuda para eles não fazerem nada errado que estou aqui para isso né e os coentros cada dia crescendo mais Amanda olha Amanda não estou dizendo para a tua não está mudando de cor já está mudando olha está mesmo ficando vermelho a Amanda mas está podre ah eu não acredito uma coisa mas olha pessoal é a largata acho que é largata nossa eu estou animado com essa tomate rapaz olha tem outra aqui também está mudando cadê mas será que está podre também deixa eu ver aqui não essa daqui não está podre eu vou tirar ela olha mas o bicho mordeu ela pegou também tem outra lá embaixo rapaz tem outra onda aqui né deixa eu ver essa daqui ah pessoal essa daqui está bonitinha não está aquela beleza toda que é isso aqui foi um bicho que entrou essa aqui não essa aqui não entrou não mas olha rapaz embaixo está vindo mais não será que não tem mais Amanda é um bicho que está mordendo oh rapaz tem jeito não pessoal vamos ver aqui e essa aqui Amanda não tem não olha tem aqui para baixo agora madura acho que não tem mais rapaz mas o pessoal ensinou o remédio o remédio é folha de mamona folha de mamona me ensinar me ensinar bem direitinho como é que faz e eu vou fazer ah isso aqui isso aqui não tem não viu olha a Amanda está madurinha aqui podre também Amanda olha oh pessoal tão linda tão bonita por cima olha podre oh rapaz mas ele vai ficar triste que ele tem um cuidado nessas tomates né vem logo para a hortazinha pois é pessoal é isso não sei se dá para aproveitar isso aqui mas essa daqui eu sei que dá mas é uma coisa viu mas é isso está bom demais e aqui está a nossa horta que está bem essa daqui está bem né Amanda ele já plantou algum aqui que eu estou vendo que ele mexeu aqui eu estou da hora que penso que é aberto abrindo ele já plantou algum aqui jagou eu achava que não ia nem dar mas está bonitinho né bem bonitinho esse aqui Amanda também está crescendo eu acho que para a semana você comprou hoje por quanto foi por quanto bem pequenininho né então mara que já chegue para nós economizar esses dois e cinquenta né esse couro vai dar muito bom viu mas chegou um tempo que estava cinco reais com um banho de coentro né pois é mas rapaz eu fiquei com pena das tomates eu olhando elas tão bonitinhas eu acho que Luiz plantou essa tomate por aqui eu acho ou foi por aqui Amanda que estava aguando aqui mas aí vai ter que fazer esse remédio vai ter que fazer esse remédio não tem jeito não não tem jeito não ah pessoal mas é isso pessoal hoje nasceu mais um carneirinho mas a bichinha não quis saber dele olha onde ele plantou aqui está vendo plantou aqui o tomate agora o maracu já está bonito o maracu já está bonito e o capim dos bodos né pois é as tomates não deu certo os besouro comem vamos lá mostrar será que ela já aceitou o bichinho vamos lá mostrar tomara que ela tenha aceitado mas não aceitou não Amanda está dizendo que tem outro carneirinho lá eu acho que tem outro e eu não sei se tem não é só aquele não só que a barriga dela já está inchadinha inchadinha ainda né pois é pessoal então vamos lá para nós mostrar para vocês está aqui o jipe de Jojo chegou foi Amanda o jipe de Jojo o xodó dela né é o xodó é esse jipe velho ah Jojo aí meu amigo deu uma ajeitada mas Amanda ninguém acha esse caixa de banana não que eles disseram também já procuramos não encontramos não foi não não olha o Luí onde está lá foi uma boa desbastada nos galhos né mano é nos galhos para não para não cair para não cair no no para a tua mãe onde está que é que o Jojo está inventando ali que é que o Jojo está inventando pessoal e aí já trouxe tomate tomate agora a larga está pegando tomate não está não tão bonito né e a carneirinha Jojo já está a Amanda ela está de pé olha olha o bichinho deitado pessoal ela enjeitou ela ainda está para dar a cria ainda mesmo viu Samana ela está muito doente nós já demos comida se der xerendimi ela não dá leite aí botaram é se der isso aí ela não dá leite de jeito nenhum aí que ela não dá leite o bicho está quieto já né tomara que ela aceite que ela enjeitou ele mas vamos ver né pois é pessoal o vídeo de hoje é esse mostrando um pouco do nosso sítio nosso dia a dia como é então essa é o nosso a nossa vida hoje né de comércio antes de material de construção para criação de peixe né como vocês podem ver né mas estou muito feliz estou muito satisfeito algumas estressas que a gente tinha e se foi embora né Amanda até você parece que melhorou Amanda como foi? uma loja era era ralado era ralado não podia trazer material não que o peixe era um garra bravo era uma era então aqui está melhor? está bem melhor está bem melhor os peixes não aclamam de nada é está vendo que coisa boa né e o Gordinho será que o Gordinho achou melhor aqui ou na loja Gordinho? aqui 6% aqui 6% Gordinho? nossa entrega Gordinho como é que era? não era era estresse era estresse é dia a dia né na rua é então aqui agora está bom está em casa está em casa tem estresse não tem estresse não trabalha mas é um trabalho mais mais suave né está vendo Amanda como é as coisas? é está vendo que para ser feliz não precisa ter muito Amanda? não precisa ter muito não precisa ter muito às vezes tem que tem uns que tem muito e não tem felicidade né pois é pessoal então o vídeo de hoje é esse pessoal espero que vocês tenham gostado quem não for inscrito no canal se puder se inscreva dê essa força para a gente e nós estamos mostrando o dia a dia nosso aqui para vocês para vocês que estão chegando agora seja muito bem-vindo ao nosso trabalho ao nosso dia a dia e fazendo parte também Amanda da nossa família né Amanda? isso mesmo família Rodrigo Ferraz família Rodrigo Ferraz que está agora com 50 mil e uns quebrados já né? 50 mil e uns quebrados a nossa família está aumentando e junto com a nossa família aumenta o que Amanda? a nossa responsabilidade né Amanda? de fazer as coisas sérias fazer tudo bem dedicado com amor e carinho para vocês então fica todos com Deus que Deus abençoe vocês todos e no lado de todos vocês uma chuva de benção mandado por nosso Senhor Jesus Cristo ele é pessoal o nosso Pai Poderoso tchau pessoal fica todos com Deus